Ainda bom dia a todos. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa, na Fiocruz, é uma honra, é uma honra estar representando a SBPC aqui nesse seminário, que pretende, juntamente com os outros seminários, vamos gerar documentos para que a gente possa formular o quadro do Brasil que queremos. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu vou tentar ser bastante rápida, porque a gente está com a glicose baixa já, saúde coletiva, fazer algumas observações apenas. Eu concordo inteiramente com o papel que a inovação faz e que ela seja necessária. E quando a gente olha esses gráficos da evolução orçamentária, da evolução do orçamento da CAPES, dos recursos do CNPq, e quando a gente vê como agências de fomento acabam incentivando, em detrimento à pesquisa básica, a tal da inovação. E foi muito bem colocado aqui que a inovação não pode eliminar da pauta a política científica. Não pode eliminar da pauta a pesquisa básica, porque eu acho que é a partir da pesquisa básica que, como estava colocado no quadro aqui, que a gente passa para a pesquisa aplicada, que a gente passa para o desenvolvimento e assim por diante. Então, as linhas de pesquisa têm que estar vinculadas entre si, nesses aspectos. E aí entra a tal da palavra interdisciplinaridade, que tem que estar na moda mesmo, porque quando a gente fala de caixinha, esses compartimentos que não se interagem não funcionam, a gente está cansado de saber disso. A gente precisa de interação, precisa abrir as caixinhas e colocar tudo funcionando junto. E aí eu acho que eu vou um pouco mais além, porque acho que não é só em ciências biológicas ou ciências biomédicas ou a junção dessas duas coisas, mas a gente tem que entrar nas engenharias, tem que entrar na química, tem que entrar na física, tem que entrar na informática, porque senão a gente não consegue entender o que está acontecendo, fazendo as inter-relações. Foi dado o exemplo da zika, aqui, eu acho que era o meu exemplo, quando eu tinha pensado no que abordar aqui. O problema da zika no Brasil, e isso é reconhecido mundialmente, só foi muito bem abordado, porque existia um grupo muito forte de virologistas que tinham conhecimento básico para poder atacar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. Sem isso, não teria sido resolvido o problema. Então, isso é fundamental. A inter-relação com as outras ciências, como engenharia, física e informática, eu só queria dar alguns exemplos da vivência nesses anos trabalhando em ciência. A relação entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Eu tenho aqui o professor Morel, que foi uma das pessoas que eu testemunhei sendo um dos pioneiros na purificação de enzimas de restrição. As enzimas de restrição surgiram a partir de pesquisa básica. As pessoas, os pesquisadores que publicaram os primeiros trabalhos a respeito de enzimas de restrição, estavam estudando como é que bacteriófagos infectavam bactérias. E, a partir daí, houve toda uma revolução na biologia que a gente conhece. A partir, simplesmente, eu costumo dizer, três malucos que estudavam bacteriófagos. A partir disso, se possibilitou o que a gente tem hoje, de toda a informação de genoma, de sequenciamento, de toda a possibilidade de a gente saber como a informação está contida dentro de uma célula. Desenvolvimento do tal do PCR, que, às vezes, até aparece na novela da Globo, só foi possível por quê? Porque teve uma interdisciplinaridade. O cara que inventou o PCR tinha um amigo engenheiro e ele contou para ele o que ele estava fazendo. Ele disse, ah, eu estou mudando a temperatura nos bloquinhos para fazer a reação acontecer. Ele disse, mas como você faz isso? Ele disse, manualmente. Ele disse, ah, você quer que eu faça uma máquina para você que faça isso automaticamente? E aí, foi feita a máquina que a Perkin Elmer acabou de perder, acabou de caducar a patente agora. Contato, comunicação e interdisciplinaridade acontecendo. O que acontece com o PCR? De novo, outra revolução na biologia. E esse problema da informação, da quantidade de informação, vai permitir com que a gente tenha esses grandes bancos de dados, que também foi mencionado pelo professor Reinaldo. E o que a gente vai fazer com esses databases? O database vai possibilitar, hoje a gente já tem informações de grandes bancos de dados que permitem que sejam feitos diagnósticos. São feitas as... O banco de dados é disponível, é feita uma alimentação disso. E hoje já se sabe, prognóstico de vários tipos de câncer, por exemplo. Já é possível se prever o que vai acontecer. Então, essa coisa da prevenção, muito bem colocado, que a parte ética precisa ser discutida, ela é super importante. Agora, também não tem prevenção, não é possível caminhar na prevenção se a gente não colocar um segundo componente aí, que é a educação. O que eu vou fazer com essa informação? E também, como que eu vou interpretar essa informação em termos populacionais? Então, também foi mencionado na palestra anterior, o problema das vacinas, esse dado que apareceu em que os programas de vacinação tiveram um declínio, porque existem muitos disque-disque, que vacinas não funcionam ou que causam isso e aquilo. Isso é um problema de quê? De educação, que a gente não sabe interpretar e não sabe interferir na fofoca de que alguma coisa está errada e não funciona. Então, eu acho que a parte ética que foi mencionada é extremamente importante, ela também está associada à educação. Também foi mencionado o problema da substituição dos modelos animais por modelos que a gente ainda não sabe exatamente o que é que vão vir. E aí, eu quero colocar que o Brasil é um dos países na América Latina que é pioneiro em termos de ética animal. A gente está comemorando este ano 10 anos do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, no CONCEA, que eu tive a honra de representar a SBPC nesse conselho. E os progressos que a gente tem em termos de experimentação animal são muito importantes nesses 10 anos. principalmente quando a gente compara com os cento e tantos anos que a Inglaterra, por exemplo, já atua nesse sentido. Os progressos da biologia em relação à edição de genes, que a gente também vai ter que pensar em termos éticos, ou mesmo da diferenciação celular, todas essas informações. Então, por exemplo, associada à diferenciação celular, a resolução do que acontece com a zika, com o vírus, quando se consegue fabricar organoides. E aí, vê a fisiologia do vírus dentro desse organoide, que é absolutamente um organismo que foi fabricado para esse tipo de estudo. Então, dessa maneira, eu acho que a gente está numa situação em que o avanço da informação, o avanço tecnológico, o avanço da quantidade de dados que a gente existe está andando muito rapidamente. Há necessidade de a gente abrir as caixinhas, juntar todo o conhecimento num grande arcabouço, para que a multidisciplinaridade realmente exista. Há necessidade de a gente incentivar uma forte formação básica de cientistas em áreas de ciências biológicas, biomédicas, engenharias, química, física, informática. E eu só quero terminar dizendo que não há tecnologia e inovação sem ciência. Não há ciência sem educação. Não há saúde sem educação, ciência, tecnologia, educação e inovação. E não há saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação sem vontade. Obrigada.